Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui para cumprir mais algumas missões aí do nosso caderno de missões, beleza galera? Então vamos clicar aqui para a gente já tá vendo aí as missões que apareceu, beleza? A gente já concluiu aqui essa primeira missão ali né, acompanha o vídeo anterior aí tá galera? E se você tá chegando no canal aí através deste vídeo aqui já se inscreva e seja bem-vindo, beleza? Esta primeira missão aqui galera é para a gente construir uma machadinha de ferro e uma picareta de ferro tá galera? Eu vou explicar para vocês aqui como que consegue, já que esse craft ele não tá liberado aqui para a gente, ele não vem liberado aqui tá? Eu acho que eu tenho uma machadinha de ferro, eu passei por ela aqui, eu tenho já a machadinha de ferro e você vai liberar como galera? Tá vendo aqui nessa casinha? Você vai clicar nesta casinha, beleza? Em habilidades aqui você vai clicar e deixa eu ver, essa daqui é a primeira, tá vendo? Pode ver que eu já tenho já ó, tá vendo que tem um desenho da machada ali no level 2? E tem a picareta aqui que tá no level 1? Você vai clicar aqui ó, e vai fazer o upgrade, beleza galera? Para o level 2, aí já vai aparecer aqui para você tá craftando este item aqui tá? Deixa eu já clicar aqui de novo E vai precisar de alguns itens para a gente tá podendo produzir ela tá? Depois eu vou produzir, ó, já apareceu aqui, beleza? Aí obter materiais aqui, muito fácil aí beleza? Só tá faltando madeira mesmo para mim e eu consigo madeira bem facilmente tá ó, beleza? Então a gente vai pular aí, essa primeira aqui, no finalzinho a gente termina tá? Que eu tô precisando de madeira e a gente vai precisar ir lá no deserto tá? Para pegar o helicóptero lá no deserto, aqui a gente vai precisar pegar materiais, beleza? Vou mostrar para vocês aí os materiais que precisa Aqui é para a gente tá eliminando animais lá neste novo local do deserto, beleza? E a gente tá também abrindo aí esses caixotes aí, beleza? Então vamos pular aqui para o helicóptero Já liberou já aqui a nova área, né? Deixa eu colocar aqui, aqui ó, Sandcastle Deixa eu já colocar aqui para a gente poder tá indo para lá, beleza? Olha lá, show de bola, muito fácil essa missão, beleza galera? Então vamos lá e eu já chego com vocês lá, beleza? E chegamos aqui já no nosso objetivo, tá galera? Então é o seguinte, se você gosta aqui dessa série aqui do canal galera Deixe seu like aí, deixe seu comentário para ajudar aí Incentivar bastante aí eu trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá? Ó, já tem já uns personagens aqui, tá? É... O negócio é o seguinte, vamos lá fazer essa caça aí Primeiro, deixa eu clicar aqui, a gente vai fazer essa daqui, né? Então vamos lá que eu vou pegar já alguns itens aqui, cadê? Acho que já tem um aqui, ó Show de bola, deixa eu já mudar para cá A gente vai pegar essa rocha aqui, tá? Deixa eu... beleza, já deu certo Vamos clicar aqui, beleza? Então é só a gente fazer uma farmada aqui para estar dropando os itens aí, tá? Ele não dropa em todas as rochas Vamos pegar mais essa daqui Sorte que tem bastante, tá galera? Mano, muito interessante, é que eu gostei desse mapa Ó lá, já dropou um Beleza? Deixa eu pegar mais alguns aqui, cadê? A gente precisa cortar árvores também Ó, já tem outra aqui A gente precisa cortar árvores também, aqueles matinhos Cadê eles? Ó, aqui já tem mais uma rocha, fácil Deixa eu pegar ela Ah, não quebrou de uma vez A gente tem que aguardar tudo Ó, aqui não caiu Deixa eu ver aqui, tem um matinho bem do lado aqui, ó A gente tem que pegar esses aqui também Beleza? Cadê? Não dropou Então é isso, a gente tem que pegar bastante Bastante mesmo Mano, bem legal esse mapa aqui, beleza? Eu acho que eu vim uma vez só aqui nele Tá? Quando eu liberei esse mapa aqui, eu vim Ó lá, já dropou mais Show de bola Cadê o matinho? Aqui, ó A ervinha Né? Beleza Vamos ver se vai dropar agora A gente precisa pegar umas madeiras também Não dropou Aqui, ó Aqui tem essas madeiras também Pra gente poder estar pegando elas Deixa eu trocar O que é isso aqui? Vamos pegar esse aqui também É frutinhas, né? Beleza Deixa eu trocar aqui agora para o machado A gente precisa estar dropando itens aqui também Ó lá, já dropou aqui também Show de bola a gente precisa de 10 de cada, tá galera? Então eu vou mostrar aqui para vocês o item que dropa aí do matinho Cadê ele? Ó, já tem uma caixa ali também Parece que a gente precisa... Deixa eu ver se dá para... Não, não dá para a gente estar... A gente vai ter que procurar uma caixa, tá? Para a gente estar pegando os itens que tem nela E cumprindo mais uma missão aí Então eu vou dar uma farmada aqui, galera E já volto com vocês, tá? Ó, aqui já dropou também a madeira, ó Beleza? A madeira que a gente precisa aí Para poder estar fazendo várias coisas lá na base E outras missões também Muito legal, tá galera? Muito legal mesmo Ó lá, já pegamos mais algumas aqui, ó Deixa eu ver Clicar aqui Beleza? Ó lá, tem que dropar aquela rocha ali Tranquilo Vamos procurar mais aqui então E galera, começou meio com a ventania aqui, tá galera? Então eu vou me esconder daqui Pode ver que tem um monte de personagens aqui já esperando, tá? Show de bola Então vamos fazer aqui um 10 aqui, tá? Aguardar aqui esta... Esta tempestade passar Aí galera, já conseguimos cumprir um dos objetivos aqui, ó Beleza? O último ali, que é para pegar as rochas Dropando lá os itens das rochas, tá? Agora vamos nas árvores e nos matinhos, beleza? Então vamos lá Eu já vou caçando aqui Beleza? Deixa eu ver, ó Já tem um matinho ali Cadê? Aqui dentro Vamos ver se já vai dropar aqui Vamos ver E tem as árvores também, né? Ó lá, já dropou, beleza galera? Deixa eu ver aqui se contou Ó lá, já contou 1 de 5, tá galera? Então eu vou buscar aqui E já volto com vocês aqui, beleza? Ó galera, tem uma das missões aqui que pede para a gente estar eliminando esses bichos aqui também Beleza? Caramba, já estou nesse sentido com frio Cadê? Tinha outro aqui Sumiu Vou dar uma pesquisada aqui Ó lá Ah não, ali é o lobo Acho que ele entrou aqui para dentro aqui, velho Tá, vamos a caça de mais um, tá galera? A gente precisa... Eu já cumpri já alguns aqui Tem zumbis vindo ali, ó Falta só dos matinhos Já matei dois Falta o que sumiu aí Era para a gente ter eliminado ele, tá? Só que ele saiu correndo Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui Tá, eu vou atrás dos matinhos E quando aparecer... Ó lá, já tem outro ali, beleza? Tranquilo Deixa eu dar uma parada aqui Opa, esse carinha aqui Beleza Já eliminar esse aqui Opa Nossa, ele ataca, mano O outro está vindo ajudar o amigo dele Beleza, já eliminamos Nossa, ele deu um pulo ali, cara Isso é louco, hein? Olha, já conseguimos bastante itens aí Eu estou com fome Eu já vou lá cozinhar esses baratos, hein? Olha que estoura Deixa eu ver Pega tudo Ah, a gente já está com o inventário cheio já Beleza, galera? Então eu vou guardar um pouquinho dos itens aqui Para a gente poder estar... É... Continuando aí, beleza? Então eu já volto com vocês E galera, eu já estou quase concluindo aqui as missões Pode ver que já está cheio de player Aqui, está se escondendo aí, né? Do... Da tempestade, tá? E tem missões aqui para a gente estar fazendo também Tá, galera? Que eu vou trazer para vocês aqui Beleza? No próximo vídeo, ó Vai ter quatro missões aqui Para a gente estar fazendo aqui Neste... Neste novo mapa, tá, galera? Então faltam poucas coisas aqui Para concluir É... Essa daqui vai ser lá na base, né? Quando a gente concluir aqui Falta só uma ramp só Para a gente conseguir Os animais eu já matei E falta encontrar uma caixa aqui Beleza, galera? É logo aqui perto É cheio de zumbi lá dentro, galera Meu Deus do céu Eu vou mostrar para vocês, tá? Parece que já... Já... Ó, já está todo mundo indo lá Já acabou a tempestade Beleza? É isso aí, galera Vamos aí A continuação aí da farm Beleza? Ó, já tem um matinho aqui Deixa eu ver se eu já consigo Completar Já com esse daqui Já que falta somente um Beleza? Vamos ver Se desceu... Ah, não deu sorte Então o negócio é o seguinte, galera Eu vou continuar farmando aqui Procurando aqui Ó, já tem mais um ali Deixa eu dar uma olhada Só que está cheio de zumbi, galera Tem que tomar bastante cuidado É que os zumbis ainda estão Tudo reunidos, tá? Tudo reunido Deixa eu ver aqui Se vai dar sorte Beleza, galera Conseguimos concluir aí Deixa eu dar uma analisada Ó lá Conseguimos concluir Agora o negócio é o seguinte Aqui só está faltando A gente encontrar essa caixa Deixa eu dar uma olhada Aqui dentro Nossa, está frio, mano Deixa eu... Caramba, cadê o... O negócio do cachorro? Acho que tem uma tocha aqui Não, não, não Pera aí O dog pack, cadê? Acho que tem uma tocha aqui com ele Tem mesmo Já está quase acabando Mas não tem problema Só para eu poder Me manter aquecido aqui Por enquanto E já que está de noite Iluminar o caminho, né? Cadê as minas? As minas Elas estavam bem por aqui Tá, galera? Aqui, ó Está cheio de zumbi Aqui dentro, galera Vamos ver se a gente encontra Ó, parece que já tem uma caixa ali Deixa eu dar uma analisada Ó, correr atrás Deixa eu ver se é... Ó, é uma das caixas aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue abrir Sem chamar a atenção de zumbis, hein? Estão atirando neles Eu acho que concluiu, hein, galera? Eu acho que concluiu Alguém salvou a gente aí nessa missão, hein? Porque não precisei matar o zumbi Deixa eu dar uma olhada aqui no caderno de missões agora Para ver se a gente conseguiu concluir Conseguimos, galera Show de bola Muito obrigado aí quem atirou no zumbi E chamou a atenção deles, tá? Então agora o negócio é o seguinte Deixa... Ixi, a nossa tocha aqui Cadê? Cadê a tocha? Isso Vou marcar aqui agora o ponto do helicóptero Para a gente poder estar indo lá na base, beleza? Minha bateria foi até embora, mano Acho que já está marcado Mas essa aqui está mais próxima, tá? Então vou marcar aqui Deixa eu ver Aqui, vamos correndo para lá, beleza? E eu volto com vocês já lá no... Já lá no... Eu volto com vocês já no helicóptero, beleza? Então vamos lá E chegamos aqui no ponto do helicóptero, tá, galera? Muito show de bola Opa, só bem Beleza? Agora a gente vai terminar de cumprir os objetivos lá na base, beleza? Eu vou colocar aqui o mesmo esquema lá do... Da floresta de outono, né? Deixa eu já colocar os itens aqui Beleza? Vou transferir todos Eu já mandei alguns A gente consegue bastante coisa, mano Esse mapa aqui é muito legal, tá, galera? Aí, já mandamos Agora eu vou voltar lá para a base Cadê? Perfeito, tá? Para a gente cumprir aí Mais uma missão aí, beleza? Então vamos lá Chegamos aqui na base, galera Mano, tem muito vídeo ainda para trazer para vocês Eu vou tentar trazer aí O máximo de vídeo possível aí para vocês, tá, galera? Vamos lá, então Deixa eu já pegar... Eu vou evoluir a base aqui também Beleza? Deixa eu já pegar os itens que eu mandei para cá Porque a gente vai precisar deles, né? A gente vai precisar, acho que, de madeira, né? Essas a gente já tem Deixa eu colocar aqui Cadê as madeiras que eu peguei? Beleza? Eu acho que essas madeiras aqui já estão bom Tá, tá? Vamos analisar Se já dá para a gente já estar craftando o item aí, beleza? Ó, beleza Ó, já dá Deixa eu craftar aqui agora Machadinho de... De ferro, né? Estou esquecendo aí, beleza? Ó lá, já foi Vamos ver se vai dar para craftar a picareta agora Beleza A picareta de ferro Muito legal, tá, galera? Agora a gente já tem uns itens aí melhores, né? Muito bom mesmo Melhor do que o de pedra, né? Então concluímos aí, ó Ó lá, pode ver que já apareceu a bolinha Beleza? Então deixa eu ir aqui para a gente casa Porque aparece zumbi aqui Eu não quero que apareça zumbi aqui Enquanto eu estiver falando com vocês, beleza? Então agora vamos clicar aqui, ó E objetivo concluído com sucesso Tá? Recapitulando aí É... Esta primeira aqui é para a gente fazer uma machadinha Que a gente acabou de fazer agora, né? De ferro E uma picareta de ferro Aqui é para pegar o helicóptero aí Para ir até a... O deserto Beleza? Aqui a gente fez o que? É... Farming, tá? Pegando bastante rocha Para dropar aqueles itens lá Que eu mostrei para vocês Aqueles matinhos também Para dropar os itens que vem nele E as árvores, tá galera? A gente concluiu aí também E aqui é aqueles animais lá Que veio para cima da gente A gente precisa eliminar três Muito show de bola E uma caixa ali Que a gente consegue É... Procurando aí dentro das ruínas ali Beleza? Show de bola Então vamos pegar os nossos itens aí É o nosso prêmio Tranquilo É... Tem arma nova aí Para a gente estar craftando também E aqui apareceu novas missões Beleza galera? Ó Eu vou estudar aqui tudo certinho E trago aí no próximo vídeo Para vocês Esse próximo capítulo Tá? Eu vou tentar trazer É... Finalizar esse caderno de missões aqui Beleza? Ó Tem bastante Nossa Tem seis missões aí Tá? E... E do decorrer aí Eu vou... É... Vou intercalando aí Com as outras dicas Né? De como fazer Tem a Uzi aqui também Para a gente que já liberou Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que é aqui É... Já tem a Uzi Aqui Beleza? Ó Os itens para a gente estar usando na Uzi Roupas novas aí também Já liberou Beleza? Então Se inscreva aí no canal Galera Se inscreva Deixe seu like Seu comentário também é muito importante Para eu ver o que você está assistindo Tá galera? Se você assistiu até aqui Deixa um comentário aí Salve Estou assistindo Salve Bullet Mano Para continuar aí o conteúdo no canal Tá galera? Tem galera que pede aí Eu fico aí Umas semanas aí Sem postar Tá galera? Vou tentar trazer aí o máximo aí Mas o que acontece? Eu posto um livro Um vídeo de life after Ele não pega É tipo Muitas views assim Tá galera? Mas eu vou tentar trazer aí Um monte de conteúdo aí Tá? E evoluir nessa base aí Porque essa conta aqui Ela é do zero Tá galera? Então por isso que a minha base Eu não evoluo ela tanto Tá? Mas como eu estou gravando aí com vocês Eu vou trazer aí Deixar essa base aí Bem topzera aí para a gente Tá? Concluindo as missões aí Beleza? Então Mais um objetivo concluído aí Tá galera? E eu espero você no próximo vídeo Falou E obrigado por acompanhar até aqui Tchau 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 Tchau